Existem processos que contribuem para que a disponibilidade de fotossintatos, a disponibilidade de açúcares ou de fotoassimilados, qualquer um dos termos está correto, seja maior ou menor. Um desses processos é o processo fotossintético. No processo fotossintético, ocorre produção de açúcares. Consequentemente, esse processo contribui para que ocorra uma maior disponibilidade de fotossintatos. Outro processo que influencia na disponibilidade de fotossintatos é o processo respiratório. Nesse processo ocorre o consumo de açúcares. Consequentemente, esse processo vai contribuir para que haja uma menor disponibilidade de fotossintatos. E outro processo que também contribui é o processo fotorespiratório. Observem aqui a produção do fosfoglicolato e a utilização do oxigênio, no caso, pela enzima rubisco. Esse processo, além de impedir a produção de açúcares, ele também contribui para a perda de carbono. Então, ele é responsável por uma menor disponibilidade de fotossintatos. E como ocorre o processo de translocação? Esse processo vai ocorrer do órgão produtor ou de reserva para o órgão consumidor. O órgão produtor ou de reserva, ele tem a denominação de fonte. E um exemplo são folhas maduras. E o órgão consumidor tem a denominação de dreno. A maioria dos órgãos da planta são órgãos consumidores, como é o caso dos frutos, do caso do caule, regiões milistemáticas, folhas novas e raízes, dentre outros órgãos também. E o que seria fonte? Quais características determinado órgão precisa ter para ser considerado uma fonte? Uma fonte é qualquer órgão exportador. Normalmente, então, são folhas maduras. Então, para ser uma fonte, é preciso ser capaz de produzir fotossintatos, além das suas necessidades. Então, uma fonte, ela produz uma quantidade de fotossintatos que é suficiente para suprir a sua demanda energética e sobra uma determinada quantidade para que ela possa exportar para outros órgãos. Também podem ser consideradas fontes, órgãos de armazenamento durante a fase de exportação, como, por exemplo, as sementes que estão em processo de germinação, porque elas armazenam substâncias de reserva. Essas substâncias são utilizadas para que a semente possa germinar. Elas são transferidas para o embrião para que ele possa respirar e, então, germinar. E órgãos subterrâneos também, como tubérculos, bulbos, rizomas e raízes tuberosas, que vão ter um comportamento muito semelhante aos das sementes e podem ser consideradas fontes durante a fase de exportação. Aqui, por exemplo, a gente tem a batata, batata doce, e o desenvolvimento aqui de brotos que ocorrem em função da reserva presente dentro dessa raiz. E qual seria a definição de dreno? Então, qualquer órgão que não consiga realizar o processo fotossintético é considerado um dreno. E ainda, aqueles que não conseguem produzir fotossintatos o suficiente para garantir o seu crescimento ou para as suas reservas, como é o caso, por exemplo, de raízes e frutos em desenvolvimento. No caso das folhas novas, elas também são consideradas dreno, porque elas não conseguem produzir o suficiente para poder manter o seu metabolismo. Elas fazem fotossíntese, mas não na quantidade necessária para garantir o seu processo respiratório. Com o passar do tempo, elas entram depois em uma fase de transição, até então se tornarem fontes. Ou seja, conseguir produzir em uma quantidade suficiente para manter o seu metabolismo e também para transportar para outros órgãos. Então, os fotossimilados são translocados das fontes para os drenos. E essa translocação, ela não ocorre de forma igual. Os drenos, então, eles vão receber produtos fotossintéticos em quantidades distintas. E é interessante comentar que a proximidade do dreno com relação à fonte vai ser preferencial na hora do transporte. No caso, por exemplo, de maçã, são necessárias cerca de 15 folhas próximas ao fruto para que ocorra o enchimento dele. No caso do milho, a principal fonte de fornecimento de fotossimilados para a espiga é a folha onde ela se apoia. E é interessante também que a própria palha, que a gente chama, que envolve ali a espiga, ela contribui bastante para o seu enchimento. Para a vagem de uma leguminosa, no caso, por exemplo, aqui da soja, o trifolilo que está mais próximo a ela é o que vai ter maior contribuição no enchimento da vagem. No caso do trigo e do arroz, a folha bandeira, ela tem uma importância enorme para que ocorra o fornecimento de fotossimilados para a panícola.